E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias Galera, trago pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje tá espetacular galera, olha isso Eu tô na conta do meu camarada Smoke do clã Quero mandar um salve pros Muk, mandar um salve pra galera do clã aí Mites, o Old, acho que é assim que fala, se eu falei errado galera, me perdoa Você que tá chegando agora no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo com amigos de vocês E não deixa de se inscrever, acionar aquele sininho lá, valeu galera? Pra dar uma moral aí, dar uma força Mas vamos aqui abrir a brincadeira aqui do baú de prata aqui Vamos ver se a gente consegue uma lendária aqui Tá faltando o tronco, ele pediu o tronco Então vamos mandar um tronco Supercell, pelo amor de Deus, Supercell, atende o nosso pedido Vamos lá Choque aí, 10 choques, show Agora vamos no baú grátis No baú grátis né galera 79 de ouro Uma valquíria 10 Bárbaros de elite Show de bola, vamos no baú da coroa Olha isso ó, 603 de ouro Duas geninhas né galera Muito bom, 3 maguinhos O dele é nível 8, a conta dele é muito top né galera Tá de parabéns Ó, bola de fogo Veio 4 né Bárbaros de elite Veio 68 E agora veio um espelho Não sei nem se alguém tá utilizando espelho Baúzão de ouro aqui, ó Vamos ver o que que vem nele 1, 9, 8 de ouro Show Veio 2 Goblin lanceiro 5 Bárbaros de elite Bola de fogo Veio 3 né E 28 gigantes reais Muito top Agora vamos no baú mágico Aqui, aqui não tem rolação não galera Aqui é ato Brota o like Aí arrebenta galera Vamos fazer essa porra Dessa série aqui ficar top Agora eu vou abrir o baú da conta da galera E vou batalhar Entendeu? Num desafio clássico Vamos lá Foguetasso aí Veio 4 Veio mega servo Veio espírito de fogo Né galera 39 Agora veio 48 Bárbaros de elite Olha, golem de gelo Veio 7 Agora veio corredor Galera, não vai vir lendário aqui Entendeu? Mas veio 4 Príncipe Vai dar pra ele o papo nível 5 Rapaz Tá ficando sinistro Agora vamos no baú Super mágico Galera, aqui que que vem a lendária O tronco Vamos lá 4.625 de ouro 10 bolas de fogo Olha isso Ó, golem de gelo Veio 12 24 corredor, né Corredor aí no caso, né 524 Bárbaros de elite Olha isso galera Esqueleto gigante E agora veio Mago Ih rapaz, não vai vir não Não vai vir lendária Putz, mirro Que trollagem é essa Supercell Pelo amor de Deus Supercell Larga de ser mão de onça Cara Não liberou Que que é isso? Não acredito nisso Vamos fazer o seguinte Galera Vamos buscar a batalha aqui Vamos ver o que que acontece Então, olha isso Então, olha isso galera Pegamos lá O Jonah tá lá Vou tirar essa porra aqui Que é chata pra caraca Que os caras ficam perturbando Então, vamos ver aí O que a gente faz aí Encheu Vamos jogar logo Os verdinhos ali É, já fomos com tudo Vamos ver o que acontece aí Vamos ver Vamos jogar um zapzinho ali Show Vamos jogar inferno aqui Ó galera Ó, tiramos bastante vida Daquela torre lá É, acho que deu bom Vamos jogar ali Os esqueletos ali Pra atrasar aquele Maluco Vamos jogar logo o mineiro lá Vamos esperar não Vamos esperar não Vamos jogar o verdinho lá É, mesma sequência Cara Vamos ver Vamos ver que ele vai soltar lá Soltou nada lá Vamos levar de ralo Show de bola Ih, moleque O cara tem As três mosqueteiras ali Ó Bola de fogo nelas Que massa Mano Joga a princesa aqui atrás Ih, rapaz O cara veio com tudo Cadê a porra do inferno Que não sai aqui, cara Vamos ter que jogar as caveirinhas ali Torcer pra ele não jogar porra nenhuma Ali nas caveiras Cara, que porra Se não Ah, consegui defender Show Abandonou a partida Abandonou a partida Vamos com tudo, cara Vamos com tudo Vamos ver o que acontece ali Vamos jogar ali o verdinho E vamos pra três coroas Vamos pra três coroas Entendeu? Vamos lá Isso aí O verdinho chegou na torre O verdinho é muito rápido Só contra mim, cara Impressionante isso Mais essa parada aí Vamos jogar logo Os servos daqui Que a gente não pode perder tempo não Galera Vamos lá Uma vitória aí pra coleção Vamos jogar um zap Show Demos um zap na torre Será que o Serginho vai levar? Vai levar agora, galera Show de bola É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou, galera Brota aquele like Arrebenta no like Valeu Tomo junto Abração Fui Galera O que eu tenho pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui